A unidade básica de saúde do Caracará, José Carlos de Araújo, está em reformas desde novembro de 2013. No entanto, a entrega da obra está atrasada. Segundo a coordenadora de atenção primária da Secretaria de Saúde, o atraso ocorreu por problemas com a empreiteira. As reformas acabaram atrasando um pouquinho, devido até a pagamentos, a estrutura da própria empreiteira realmente mudou toda a equipe. E agora, no começo do ano, ela mudou toda a equipe. E agora, conversando com o fiscal da obra hoje, eu conversei com ela, a previsão de entrega é final, agora no mês de 70. As obras de todas as unidades de saúde são para adequar um melhor espaço para o atendimento da população e das próprias equipes. Essa unidade, especificamente do Caracará, é uma unidade básica, é uma unidade de saúde básica, e ela vai passar a ser unidade de saúde da família. Na falta do posto, um novo local foi adaptado. Durante as reformas, o atendimento médio tem sido parcialmente feito aqui ao lado, no centro de convivência ao idoso. Mas aqui, quando tudo ficar pronto, o atendimento médio será completo, com vacinações, esterilizações e curativos, entre outros procedimentos. Para a presidente da Associação de Moradores do Caracará, a preocupação da comunidade vai além da estrutura. E assim, a preocupação maior nossa agora até não é a questão da parte física, mas da questão de como vai ser o atendimento. Essa que é a preocupação da Associação de Moradores. Porque assim, ali, como eu falei para vocês, eu sempre estou acompanhando, eles estão com a parte final, já estão com as portas, com as janelas, está tudo azulejado. É mais uma questão de calçado exterior e de dentura realmente que falta. Então, esse acabamento está bem próximo. A preocupação é, sim, questão de trabalhos e serviços que vão ser oferecidos. Porque não adianta nós termos uma sala de dentista equipada, moderna, se nós não tivermos o profissional para atender. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.